Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os dados operacionais de dezembro. Está em alta aqui. Dezembro de 2023, a produção total foi de 747,5 mil barris de óleo equivalente. Detalhado nas tabelas abaixo. Em 2023 foram produzidos mais de 4,5 milhões de barris de óleo equivalente. Eu comprei aqui na planilha. Então vamos ver aqui. 2023, 4,5 e 2022, 6 aqui. Então houve uma queda de 24,7% na produção de 2022 para 2023. As tabelinhas estão aqui do lado. Você pode observar aqui por trimestre. 1T22, 2T22, aqui 2022 e aqui 2023. E eu fiz alguns cálculos aqui. Então eu vou colocar a ênfase aqui direto nas variações 2022 para 2023. 2023, ok? Com base aí na queda da produção, eu também utilizei aqui o Brent médio, que eu obtenho aí da internet, do investing. E coloquei aqui qual foi o Brent médio por trimestre aqui, 2022, 2T22 aqui e por aí vai, ok? E a gente observa que o Brent em 2023, ele está bem menor do que ele esteve em 2022, né? Com a questão aí da guerra da Ucrânia, da Rússia. E agora em 2023, a guerra aí também do Hamas, Israel, que subiu um pouco aí a cotação do petróleo. Porém, o petróleo voltou aí para os patamares mais tradicionais, 75 dólares, 70, 80 dólares aí o barril. Então estamos com um Brent menor em 2023, ok? Então adiciona aí a queda da produção com um Brent menor. Recentemente as ações da Enalta saltaram bastante aí com base em notícias de aquisições aqui no finalzinho de dezembro, né? Aquisição de Campos, aqui também pela FL Journal dos Faria Limers. Então, isso fez com que as ações saltassem bastante ali na ocasião. Elas passaram a corrigir aí depois de saltar tanto, mesmo porque o Brent aí também não tem ajudado muito recentemente. Vamos por aqui pelo gráfico diário. Porém, está aí estável, né? Em torno dos 75 dólares o barril. E hoje a Enalta está operando aqui positiva, né? Apesar, aí está operando com ganho, apesar da queda no Brent, em função dos dados de produção aqui, ok? Porém, temos que observar os dados aí, levando em consideração que as ações já saltaram bastante aí recentemente. E a Enalta está com o PL aqui um pouco elevado, né? Com base na cotação aqui de R$18,69, o PL está R$71,84, né? Então, é muita expectativa aí em relação à produção, em relação aos números. Então, a ação já vem saltando bastante aí, né? Então, é um ponto de atenção aí. Tomar cuidado agora, ter cautela aí, porque as ações atingiram máximas aqui em 2022, com a guerra da Rússia-Ucrânia. Corrigiram e agora estão saltando de novo aí com as notícias de aquisições, né? Porém, a ação pode estar um pouco cara, né? Apesar aí do potencial de produção aumentar com a aquisição de novos campos, as ações podem estar um pouco caras. Ainda mais aí, considerando aqui, né? Que nós estamos observando queda na produção 2022, 2023 e um Brent menor aqui, que já comentamos. Então, eu fiz uma estimativa aqui, ó. Aqui é uma continha básica multiplicando aqui a produção pelo Brent e assim haveria uma redução de 39,4% aí nos valores em dólares, ok? De 606,855 para 367 mil aqui. E já com o dólar médio aqui, mais um ponto aí também, que o dólar vem caindo de 2022 para 2023. No 4T23, a cotação aí voltou a subir. Porém, ainda assim, o acumulado aí, né? Aqui é uma média simples, ok? Apenas aqui a média dos trimestres. 2022 e os trimestres 2023 aqui. Uma média bem simples, pode realmente ter variação aí, se você considerar o ano todo. Então, o dólar ficaria aí 5,16 em 2022 e 5 aqui em 2023. Uma queda de 3,2%. Obviamente, aí tudo isso afetaria a receita, né? Em reais. Novamente, lembrando aqui, ó. Aqui é a observação. Apenas estimativas, estes valores aqui em dólares e valores em reais são apenas estimativas com base na produção, cotação do Brent e dólar. O valor real pode ser bem menor em função de custos, Brent menor praticado pela empresa e não necessariamente toda a produção é vendida no mesmo trimestre, ok? Então, aqui são apenas realmente estimativas matemáticas simples. A produção aqui, então, em reais aqui, ela sairia de 3 bi para 1 bi, 846, né? De 3 bi para 2 bi aí, aproximadamente. Então, a gente pode esperar realmente esse impacto aí nos números da Enalto, um impacto negativo, ok? E aí, a aquisição de campos, né? Que fez com que as ações aí saltassem recentemente, aí finalzinho de dezembro, elas vão ter um impacto aí mais positivo em 2024 agora, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à produção da Enalto de dezembro, 2023 e 2022, também aí compilando os dados aqui na planilha. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!